Galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo, vou mostrar para vocês como desligar o smartphone Moto G24. Você vem aqui no painel de controle, e aqui você seleciona esta opção, depois seleciona a opção desligar. Ou você pode segurar no botão liga-desliga por alguns segundos, e depois seleciona a opção desligar. Se ele não abrir nesta tela e abrir na tela do assistente digital, você seleciona a opção configurar, depois seleciona a opção gestos, e aqui você seleciona a opção aperte o botão liga-desliga e mantenha pressionado. Se ele estiver selecionado a opção assistente digital, você muda para a opção menu liga-desliga. Aí quando você segura no botão liga-desliga por alguns segundos, ele vai abrir nesta tela, e aqui você seleciona a opção desligar. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você é novo e ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações. Se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo, deixe nos comentários. E se você quiser comprar este smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E é esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo.